Bem-vindos à centésima, sexagésima videoaula de Programação em Linguagem C da Flatec. Meu nome é Gabriel Skrillet, eu estou aí no papel de parede, né? E vamos resolver agora mais um exercício da matéria de algoritmo e programação na lista de ordenação de vetor. Dessa vez o exercício é o 2. Vamos ver o que ele pede? Escreva um programa em C que leia 10 números quaisquer e os imprima em ordem decrescente. Opa, aí você vê esse enunciado e pensa... Olha, é bem semelhante ao pedido do exercício da videoaula anterior, que foi o 01. A única diferença é que ele pedia para imprimir em ordem crescente. Pois bem, então, sabendo-se que muda apenas de crescente para decrescente, vamos abrir aqui o exercício 1 e eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu sugiro que vocês assistam a videoaula anterior, ok? Para resolver esse exercício pessoalmente. Então, aqui está o código da videoaula anterior. Temos três comandos, quatro comandos forras aí, né? Um para leitura dos valores, dois para ordenação e um para exibição. Vamos copiar. Onde está? Copiar. E colar aqui. Ctrl V. Deixa eu fechar isso aqui. E esse é o 02, o que nós temos que resolver. Acredite se quiser, parece brincadeira, mas não é. Para mudar o código de crescente para decrescente, temos que alterar apenas um sinal aqui nesse código. Que é exatamente esse aqui, ó. Em vez de maior, vamos usar o sinal de menor. E eu já vou mostrar para vocês aqui o teste. Vou imprimir números aí, vou informar números aí, ó. Aleatórios de 10 a 19, ok? 14, 16, 19, 18, 17, 15 já foi, 13, 12, 11 e 10. Ele deve, então, mostrar na forma decrescente, né? Começar pelo 19 e terminar no 10. Vamos apertar Enter. E olha lá. 19 ao 10. É incrível, né? Mas é só mudar um sinalzinho do exercício anterior para esse e o código está resolvido. Para essa videoaula não ficar tão pequenininha, eu vou aproveitar e explicar para vocês novamente a nossa lógica de ordenação, porém de uma forma diferente. Ok? Caso vocês não tenham gostado da exemplificação anterior, eu vou tentar entender melhor essa aqui. Então, para isso eu vou abrir aqui o Excel. E vamos fazer o seguinte. Na videoaula anterior, eu peguei um exemplo das teclas aí do seu teclado Windows. Para quem usa o teclado Windows. Se você pegar a reta ali da tecla Q até a letra P, são 10 teclas, certo? Então, eu usei esse exemplo na videoaula anterior. Vou apenas informar aqui, na linha 1, as teclas só para vocês lembrarem e explicar de outra forma. Pronto. Vamos até o P. aqui. Aqui começa o índice 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Termina no 9. Né? Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o nosso índice. Vou centralizar aqui. E também gradear ele. E aqui vai ser o espaço da nossa variável auxiliar. Vamos lá. Bom, vou diminuir aqui. E voltemos ao código então. Aqui será o local onde nós vamos informar os valores. Apenas arrumar aqui direitinho para ficar bem organizado. Sem borda. Apenas fazer a borda desse aqui. E esse aqui também. Aqui será o local onde conterá os valores do nosso vetor. Legal. Vamos lá. Voltar. Vou explicar para vocês o seguinte. Só gradear aqui que eu esqueci. Agora sim. Vamos lá. Supomos que nós tenhamos digitado valores de 0 a 19 sortidos aí. Ok? É... Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vamos fazer de uma vez. Dezenove. Dezoito. Quatorze. Dezesseis. É... Treze. Doze. Onze. E dez. Certo? Preste bastante atenção aqui agora que é o seguinte. Nessa parte do primeiro for aqui. De comando. Do comando de leitura. Nós informamos todos os valores que ele pediu aqui. Foi aparecendo aqui o sprint of nessa mensagem. Digite o valor da posição tal. E nós fomos digitando esses valores. Vamos fazer essa suposição aí. Ok? Digitamos. Dezessete. Dezenove. Acabou esse comando for, ele entrou dentro desse comando for aqui Aí o que ele fez? O índice i iniciando em 0 E enquanto ele for menor que 10 Ou seja, está aqui É a quantidade de índice aqui Ele vai executar O seguinte O for de dentro Que representará As sequências aí As combinações de comparação O que está acontecendo aqui? O vetor no índice i começou em 0 Certo? Então, esse v índice i tem o valor 15 Porque ele está na posição 0 Tem o valor 15 aqui porque ele está na posição 0 E o vetor na posição índice x Tem o valor 1 Aqui, 1 porque é 0 mais 1 Então, 15 para v índice i E 17 para v índice x Está aqui Então, o que está acontecendo? Qual é a comparação aqui? Se o índice i For menor do que o x ali Se o valor do índice i For menor do que o valor do índice x E é Olha o que está acontecendo aqui 15 é menor que 17 Então, vai dar verdadeiro Essa condição aqui Do if Então, se ela deu verdadeiro O que vai acontecer? Vai entrar nesse bloco do if E auxiliar Receberá o que? O valor de i Receberá o valor do vetor v índice i O que é o valor do vetor v índice i? É 15, né? Como eu já falei Então, 15 Vai ser transferido para ali Vou até apagar aqui Porque foi copiado para aqui Certo? Em seguida O v índice i Que é o 0 O índice 0 aqui Receberá O valor de v índice x O que é v índice x? É o valor 17 aqui Então, o valor 17 vai Passar daqui Para cá Na linha seguinte O valor do vetor v índice x Receberá O que é o valor? O que é o vetor v índice x nesse momento? É esse aqui X Que é igual ao índice i mais 1 Ou seja, ele é o índice 1 Aqui Ok? Receberá o valor que tiver em aux O que é o valor que está em aux? É 15 Então, esse 15 Vai ser passado para aqui Legal, né? Então, essa foi a primeira combinação ordenada E o que acontece? Aí a próxima coisa que ele vai fazer Ele vai pegar O x passou a valer Mais 1 E ele vai trabalhar agora com o índice 1 Com a posição 1 do índice x E vai fazer a mesmíssima coisa Agora, x vale 1 Certo? Então, ele vai pegar Comparar com todos os que tiverem na frente E vai fazer isso Dessa forma Até que acabem todas as combinações Ele vai rodando Até que acabem todas as combinações A última combinação vai ser A posição 8 Com a posição 9 Ou seja, o valor do vetor índice i Com o vetor índice x Vai ser a última combinação Se não me engano É 45 combinações E Quando chegar aqui Ele não pode comparar O último aqui Com ele mesmo Porque Não faz sentido Então, dessa forma Vai acontecer aí O nosso remanejamento de valores A partir desse if aqui Certo? Caso Não aconteça Nada Um else Não fará nada Certo? E como vocês já viram Na execução Ele está funcionando Espero que tenha ficado Um pouquinho mais claro Ok? É Essa nossa Lógica De ordenação E Eu agradeço A sua visualização Dessa aula Se gostou Deixa um like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E Parte para a próxima Videoaula Que tem muita coisa Para aprender Ok? Eu já executei Não A necessidade De executar De novo Se você viu algum erro Comente abaixo Se tem algum elogio Ou alguma Forma de sugestão De melhoria Comenta Abaixo no vídeo Também E eu vejo vocês Na próxima videoaula Ok? Um grande abraço A todos E até mais Tchau